Já pode aceitar? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar comigo? Estão gostando do evento? Sim ou não? Sim! Sim ou não? Sim! Estou aprendendo muito também com vocês. Um dia especial, um dia muito consonante, um dia de muitas conquistas, reconhecimentos, muito aprendizado. O evento é como assim? Quando a gente dá risada, quando a gente chora, quando a gente aprende, quando a gente se emociona e é muito bom ver o que está acontecendo em Portugal. Parabéns aos nossos amigos da Espanha, de tradução simultânea. Quem é da Espanha? Parabéns! 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 Parabéns a todos vocês! Corporativo, parabéns pelo evento. Eu sei que esse é um evento que exige muito trabalho, muita dedicação. Meus parabéns! Eu tenho certeza que Portugal está no caminho certo, com grandes líderes aqui. E eu estou muito feliz e realmente impressionado. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer no Brasil. Eu tenho 12 anos de experiência com marketing de relacionamento. Minha história não é de agora. Eu conheci, desses 12 anos são aproximadamente 9 que eu tomei a decisão de me tornar um profissional. Eu sempre digo, existem duas grandes datas no nosso negócio. A data que você se cadastra, você se inscreve e a data que você toma a decisão de realmente fazer trabalho. Você toma a decisão de se tornar um profissional. Eu sei que muitos aqui hoje vão tomar essa decisão hoje. Eu sei porque são grandes eventos que nós tomamos decisão. Quantos de vocês gostariam de ter mais amigos, pessoas do time ou convidados aqui nesse evento hoje? Quantos de vocês? Imagina se você tivesse 10 a mais, 20 a mais, 50 a mais. Vendo, ouvindo e sentindo o que você está vendo, ouvindo e sentindo. Por isso a importância dos eventos, a importância dos grandes eventos. Eu estava observando e eu fiquei impressionado porque vocês têm uma oportunidade única de se tornar o fundador da Jules. Pessoal, é incrível. Nós no Brasil não temos mais essa oportunidade. Você que está começando agora, você que é convidado. Quantos convidados temos aqui hoje? Quem ainda não vai cadastrar? Parabéns, você está aqui. Você não tem noção do tamanho dessa oportunidade. A oportunidade de se tornar o fundador da atividade global. E você também, você que já é distribuidor. A oportunidade de se tornar o fundador. Quem já é fundador da Jules aqui, além de mim? Legal, bastante gente. Parabéns. Quem já é distribuidor, mas ainda não é fundador? É a sua grande chance, grande oportunidade. No Brasil, eu estava vendo o preço do fundador aqui, no Brasil é o dobro. O dobro. Era, né? Quando tinha. Todos que se tornaram fundadores estão trabalhando e estão muito felizes. Porque é um ônibus adicional, é uma mais. É um 7 de ônibus. E aqueles que estão desenvolvendo o Junese e não se tornaram fundadores na época onde havia a possibilidade, porque são limitados os pacotes, hoje estão chorando. Porque não tem a possibilidade de se tornar um fundador mais do Brasil. O bônus fundador, ele é como o bônus de diamante, o pool de diamante. Não chega a ser igual, claro, o pool de diamante é 3% do faturamento, da faturação global. No Brasil, falamos faturamento. O fundador é 8%. Tudo bem, o pool de diamante que divide só entre os diamantes do mundo, é muito bom, né? O de fundador, ele divide um pouco mais. Porque mais pessoas têm essa oportunidade. É um bônus incrível. Incrível. Do meu coração, se você realmente for desenvolver Junese, para valer, consumir equipes, torne-se o fundador. Você vai me agradecer pelo resto da vida por isso. É realmente impressionante a possibilidade. Não significa que você compra o pacote e vai ganhar dinheiro fácil sem fazer nada, ok? Não é nada disso. Para você ganhar o bônus fundador, sim. Quanto maior a sua rede, maior a organização, maior o volume de movimentação de produtos, de pontos, de vendas, ele aumenta as suas cotas de fundador. Ele é um bônus que vai aumentando de acordo com o volume da sua organização. Um pouco mais passa o tempo, maior a organização, maior o volume de vendas de produtos. Maior o seu bônus fundador. Ele é realmente impressionante. Não vou nem falar o meu, porque senão você vai cair para trás. É fantástico o bônus fundador. Então, ter essa oportunidade hoje de se tornar uma fundadora é realmente incrível. E mais do que isso, eu não sei quantos fundadores estão disponíveis, porque eles são limitados. Você tem o privilégio, se tiver, de inscrever novas pessoas amanhã, depois, nas próximas semanas. Não sei até quando eu tenho parado. Dia 15, dia 15. Até o dia 15, se tiver, em estoque. Porque acabou, acabou. Eu estive na Argentina agora, abrimos o mercado argentino e tinha 150 pacotes fundadores apenas. Algumas pessoas tiveram essa oportunidade. Eu recomendo, encorajo muito você adquirir esse pacote fundador, se for desenvolver o negócio, obviamente. E mesmo se não for, porque a quantidade de produtos que vem, as vantagens financeiras, só os produtos que você tem. Quando você vende, você tem o retorno do capital investido. Só as vantagens de se tornar o Safira para vocês mesmos. Ele já vale a pena. Os pontos que você faz. Agora, além de tudo isso, tem a possibilidade de se tornar um fundador da gimnasia global, que são poucos no mundo. Então, parabéns por você que está aqui hoje e você tem essa oportunidade, essa privilégio. Bom, a minha história começa há alguns anos atrás, quando eu tinha 30 anos de idade e eu conheci o marketing de rede, o marketing de relacionamento. É o ar de hoje. Isso há 12 anos, quase 13 anos atrás. E eu lembro como se fosse hoje. E quando eu conheci esse negócio, eu fiquei encantado, porque eu falei, é a chance da minha vida. Eu passei a minha infância, eu tive uma infância muito boa. Meus pais lideram tudo, meu pai tinha uma condição muito boa, mas quando eu tinha 14 anos de idade, 15, meus pais faliram. Quebraram? Quebraram? Faliram. E eu lembro de uma situação, meu pai tinha uma loja de confecções. e um sócio dele acabou dando um golpe lá. Enfim, não veio ao caso. Resumindo toda a história, meu pai ainda era vivo. E meus pais, infelizmente, eles quebraram. Faliram financeiramente. Eu lembro de uma cena, quando eu era pequena, tinha 14 anos, de ver os meus pais brigando por causa do dinheiro, que faltava dinheiro. E eu estava na cozinha de casa, onde eu tenho duas irmãs. Uma é diamante e a outra é consumidora. Duas irmãs. Essa mãe é de Sabrina. A Sabrina é diamante. E eu lembro que a Sabrina era pequenininha, eu sou 8 anos mais velho que era, eu lembro dela chorando naquela cena. Aí eu também estava com 14 anos, eu olhava aquilo e eu lembro de quebrar um prato em casa, na cozinha. E eu lembro daquele momento e meus pais discutindo, eu ouvi assim... Eu lembro que eu falei para mim mesmo naquela noite. Eu nunca mais, eu nunca mais, eu nunca vou passar por isso na minha vida, na minha família. Eu vou ser um milionário. Eu não sabia como, mas eu sabia que eu ia. E a minha mãe falou isso até hoje. Uma das maiores e se eu puder te emprestar uma qualidade que eu tenho, chama-se persistência. E eu vou te ensinar hoje aqui como se tornar mais persistente. Eu aprendi isso na vida. E é possível sim se tornar mais persistente. E eu não sabia o que eu ia fazer, fiz tantas coisas na vida, mas aos 30 anos eu conheci o marketing de relacionamento. E eu tive uma reunião sentado, obviamente não era de mais global. E quando eu vi a possibilidade, os números, a alavancagem, eu falei, uau, é a chance da minha vida. E sabe o que eu fiz? Naquela época não era um sistema binário, não eram duas equipes, tinham várias equipes. E eu lembro que eu cadastrei cinco amigos. Aí eu pensei no seguinte, nossa, cadastrei cinco. Estava eu aqui, cadastrei um, dois, três, quatro, cinco. Naquele momento eu falei, uau, se esses cinco, cada um deles cadastrar cinco, são vinte e cinco. E de vinte e cinco, se vinte e cinco, cada um cadastrar cinco, são quantos? Cento e vinte e cinco. E se cada um cadastrar cinco, seiscentos e vinte e cinco eu comecei a viajar e pensava, nossa, que incrível. Era no dezembro. E a gente entrou em férias. Brasil, ano novo, para tudo. Vamos para as férias. Quando eu voltei, sabe o que aconteceu com esse cinco? Desisti. Mas eu não desisti. Eu persisti. Eu continuei fazendo. Foi em um evento que eu tomei uma decisão. Na época, eu estava na Avenida Paulista, em São Paulo, e tinha um evento no Rio de Janeiro, um pouco distante. Eu não tinha dinheiro para ir, fui de ônibus. Eu e um amigo meu. Só duas pessoas. Eu e um amigo. Eu lembro do meu pai levar até a rodoviária para pegar esse ônibus. E nós pegamos esse ônibus e fomos a um evento no Rio de Janeiro. E foi aquele evento. Eu passei a madrugada inteira no ônibus e foi naquele evento no Rio de Janeiro que eu tomei a decisão de fazer um negócio pra lá. Nessa mesma trajetória, nos meus primeiros três anos, eu fracassei. Quando eu falo fracassei, não significa que eu não ganhei dinheiro. Eu ganhei um pouquinho, mas eu não atingi os meus objetivos. Porque eu fazia como convinha. Eu não era um profissional. Eu não tinha tomado a decisão de me tornar um profissional até então. Mas no momento que eu tomei a decisão de me tornar um profissional, e quando eu falo em se tornar um profissional, não significa você largar tudo o que você faz só de se envolver em UNES. É simplesmente você fazer todos os dias, de forma séria e profissional. E pode ser uma hora por dia que você trabalha em UNES, uma hora por dia, que você faça de forma profissional. Quando eu tomei essa decisão, as coisas começaram a mudar e começamos a desenvolver o nosso negócio. E na época, a gente trabalhava numa empresa abençoada, que foi onde eu realmente tomei a decisão de me tornar profissional. O nome dessa empresa era Monavie. Alguém conheceu Monavie? Não conheceu? Monavie foi incrível. 18 milhões é Monavie. Aprendi muito. Na Monavie, nós fomos abençoados quando a UNES Global comprou as operações da Monavie. No Brasil e no mundo. E quando isso aconteceu, a gente já tinha um resultado incrível, muito alto. Mas nós ficamos 4 meses sem bônus, ninguém sabia o que era a UNES. Não tinha produto no Brasil. O primeiro que chegou foi o Stanton Games, que chegou. Nós fomos 4 meses sem bônus, sem nada. Isso daqui chegou um ano depois. A gente trabalhava com pré-marca. Não tem isso que vocês estão conhecendo hoje. Tinha produtos, prontos, pessoas, nada. As mentes negativas falavam pra gente que não ia dar certo. Desistem. Isso nunca vai entrar no Brasil. Nunca vão deixar a legislação brasileira. Não vies entrar no Brasil. E nós perdemos tudo aqui. Começamos, não do zero, mas apenas 6% das pessoas. 6%. Só 6%. Começava muito com a gente. Mas esses 6% estavam preparados. Eles tinham a mentalidade já entendendo. A mentalidade do que precisam fazer pra ter sucesso dentro da sequência. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre essa mentalidade. Um pouquinho sobre o que é necessário fazer pra ter resultado. A grande verdade é que todos aqui podem ter resultados extraordinários. Resultados incríveis. Você pode se tornar um diretor ou outro mestre. Eu não tenho dúvidas disso. Eu acredito em vocês mais do que talvez eu sempre diga em você. Eu sei o que eu estou falando. A Maria de 65 anos se qualificou com o PI no mês passado. O Bruno não conhece a Maria. Eu cadastrei a Maria. A Maria é diretora com o PI de 65 anos. Tem um jovem na nossa equipe no Brasil com 18 anos. Ele fez 19 anos agora. Safira Elit. 5 mil dólares por mês. Um safira Elit. Quem você conhece com 19 anos. Que ganha 5 mil dólares por mês. Qual a história? Eu só conheço o Victor. Alguém conhece o Victor? Você conhece ele? Algumas pessoas. Eu vi ele começar. Ele se cadastrou. Se inscreveu numa reunião caseira que eu fiz. E se eu puder te dar uma dica. O ouro está na caseira. O ouro está em reuniões caseiras. Não é em eventos assim. São importantes. Mas no dia a dia. Um cafezinho. No online. Uma reunião caseira. É onde nós formamos mais de 4 milionários. A simplicidade do negócio que faz acontecer. Quanto mais simples, mais complicado. Para ter sucesso na junez. Uma indústria. É necessário 4 crenças. 4. E essas 4 crenças. Elas precisam estar alinhadas. Imagine um cofre. Que tem 4 fechaduras. Aqui está o cofre. Tá? Imagina um cofre. E você só consegue destrancar esse cofre. A gente já não é de tempo dele. Mas você só destranca esse cofre. Se você abrir essas 4 fechaduras. Essas 4. Se você destrancar 3 fechaduras. Ele abre? Não. Não precisa ser as 4. E essas 4 fechaduras. Exatamente a crença. São as 4 crenças que você precisa desenvolver. E elas tem que ser 100%. Não pode ser 99. São 4 crenças que vai te levar ao sucesso. Chama-se. Crença. Na empresa. Ter crença na empresa junez. Hoje é muito simples. Hoje é muito fácil. Empresa bilionária. Pessoas mentem. Números não. É só olhar a empresa. Será que precisa ter nome? Ou no Orlando. Hoje nós temos tudo. Online. Tudo na internet. Ter crença na empresa. Olha o evento corporativo. Que lindo. Acontecendo aqui agora. Muitas pessoas aqui tem resultado. A segunda grande crença. São os produtos. E ter crença nos produtos. Hoje também é muito fácil. Porque existem produtos reais. Onde você pega. Onde você usa. Gente. Essa linha Zembari é inacreditável. Quem teve resultado já com a linha Zembari? Quem já teve? Olha quanta gente. É incrível. Eu transformei em gordura em músculo. Cheguei a ficar com menos de 5% de gordura corporal. Esses produtos são incríveis. Incríveis. Crença no produto. Usa os produtos. Torte esse produto do produto. Esse nem se fala. Só apaixonado por Reserv. Opa. Vou derrubar aqui. Quem também é apaixonado pelo Reserv? Quem é apaixonado? Diga eu. Eu. Incrível. Sabe o que circula aqui na minha versão? Aqui ó. Reserv. Torte esse produto do produto. Você tem crença nos produtos. Hoje é muito simples. É fácil. Por quê? Só usar. Calma. Usa, compartilha. Você vai pegar testemunhos de pessoas que você compartilhou, que você vendeu. Então é fundamental. A terceira chama-se crença na indústria. Tivemos uma aula aqui hoje com o Bruno pela manhã. Sobre a indústria do marketing. Olha o conhecimento que você está tendo hoje. Sobre a indústria do marketing de relacionamento. O marketing de rede, o marketing de relacionamento, ele não é perfeito. Ele só é melhor do que qualquer coisa da vida. Qualquer coisa. Longe. Uma indústria que mais três milionários do mundo. Ter essa crença é fundamental. Um livro que me ajudou e mudou o meu mindset completamente. Chama-se um negócio do século XXI. Do Fábio Dispensado. Autor do livro, Pai Rico Pai 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 Pai. Quando esse livro surgiu, eu falei, pá, que incrível. Ele mostrou que estávamos no caminho certo. E a quarta crença. Sabe qual é a quarta crença? É você. Se você não acreditar em você, não adianta só eu acreditar em você. Não adianta só o seu pilar acreditar em você. Não adianta só o seu amigo que lhe convidou o convidado em você. Você precisa desenvolver essa crença. É claro que essas crenças nós desenvolvemos no dia a dia. Quanto mais você estiver conectado, quanto mais você estiver próximo de pessoas, ouvindo, escutando, tem muito mais que você quer. E aí entra o mindset empreendedor. Como que nós, com o 100% das pessoas, tinha um resultado fantástico que se tem corpo. Como que nós criamos e construímos Atmés, o fato do Brasil, e hoje no mundo. Eu falo do Brasil porque o Brasil hoje é referência. Tem dez diamantes. O Brasil é o segundo maior país Atmés do mundo. O Brasil só perde para a China, por enquanto. O Portugal, se Deus quiser. Dez diamantes no mês passado foram quantas esmeraldas, amor? Quatro esmeraldas, quantos cubis? Onze altos cubis, quantos diretores têm? Mais de cinquenta diretores entre cubis e esmeraldas, diamantes. Está tendo essa em mente? Nossa, que incrível. Pessoas tendo resultado, e tendo resultado financeiro. Mais de um resultado financeiro, desenvolvimento pessoal. Qual é o mindset do diamante? Cinco chaves para prosperar. Isso é fundamental, porque eu acho que não só no nosso negócio, mas eu acho que na vida. A primeira. A primeira. Alimente a sua mente. Que livro você está lendo? Que álbuns você tem escutado? A nossa mente, ela é inflacável. Alimentar a mente é essencial. Porque se você não alimenta a sua mente correta, a negatividade é muito grande. É necessário colocar os guardiões na nossa mente. Para a gente absorver qualidade, informações de qualidade. Escutar áudios todos os dias. Escutar áudios todos os dias. O Jim Rohn é um grande exemplo. Eu hoje, estou como duplo diamante, eu escuto áudios todos os dias. Leitura fundamental. Você ter bons livros, pelo menos 15 minutos por dia. A nossa mente, ouvir áudios é tão incrível quanto... O nosso cérebro, ele é engraçado. Porque nós somos o que comemos, nós somos o que ouvimos, nós somos o que lemos. Quando nós estamos ouvindo um áudio, ou até mesmo aqui, no treinamento... Você está ouvindo um áudio, um bom áudio. E está aqui, o áudio não para, ele continua. E a sua mente está acompanhando. Estamos acompanhando o raciocínio, estamos acompanhando o entendimento. E sabe o que acontece? Em determinado momento, você tem uma grande ideia. E quando você passa a ter uma grande ideia, você viaja. E quando você viaja, o áudio não para, ele continua. O treinamento não para, ele continua. Por isso a importância da repetição. E aí você volta. E quando você volta, você começa a acompanhar novamente o áudio, o livro, o treinamento. E aí você tem um grande insight, uma outra grande ideia. E você sai novamente. E isso acontece com todos nós. Isso é normal, isso acontece. Só que esse pedaço, você perdeu. Esse pedaço, você perdeu. E se isso durar horas, você perde muito. Por isso a importância da repetição. Então, quantos de vocês já escutaram um áudio e depois você escuta novamente, ou escuta novamente e você fala, caramba, isso não estava no áudio. Sabe o que aconteceu? Ou você lê um livro, você lê pela segunda vez, a terceira vez e fala, nossa, não lembro disso no livro. Exatamente porque a nossa mente, ela sai, ela viaja. Por isso a importância da repetição. A repetição. Você não precisa ser bom para começar a fazer de vez. Você precisa começar para ficar bom. A minha diferença para você é ter aqui o trabalho. Eu mostrei mais plano, eu falei com mais pessoas. E eu fiz mais quadrinhos caseiros. Eu sei isso de cor e saltar. Porque eu já fiz mais. A repetição. Agora, não adianta só estudar e ficar na leitura. Porque ninguém aprende a nadar além do livro. Tem que se jogar, não é mesmo? Você tem que praticar. Mas eu não sei mostrar o plano ainda. Qual é o período que eu devo aprender a mostrar o plano? Quanto tempo? Acho que uma semana. Uma semana é o período ideal para você mostrar o plano. Assiste planos na internet. Veja plano de 15 minutos, de 20 minutos, de 5 minutos. Claro que tem apresentações maiores, apresentações melhores. Mas você precisa aprender a mostrar o plano. É claro que você não vai sair aqui hoje e vai mostrar o plano para as pessoas que os nota 10 da sua lista de contato. Você não vai queimar contato. Coloca o seu offline para trabalhar para você. Coloca alguém que está mais feio. Use as ferramentas na internet, online. Mas você tem que começar a mostrar. Porque se você não começar a mostrar, você nunca vai aprender. Para quem você vai mostrar? Você vai fazer uma lista bem grande. E a sua lista de contatos bem grande sempre tem os nota 10 na lista, não é? Os nota 10 é aquela pessoa de credibilidade, formadora de opinião, que busca alguma a mais. Aquela pessoa que normalmente ela já é bem sucedida na vítima que ela faz. Esses são os nota 10. E todo mundo aqui também conhece pessoas que são ó céus, ó vida, ó azar. A gente vem clamando, não é? Esse é nota 1, para você não colocar 0. É? É nota 1. Sabe qual é a boa notícia? Sabe para quem você vai começar mostrando o plano? Não é para os nota 10. Você vai queimar contato? Não. Quem vai mostrar para os nota 10, ou é a ferramenta, ou é o seu amigo. Você vai mostrando, sabe para quem? Para os nota 1. Sabe por quê? Não vai entrar mesmo, é uma pessoa negativa, pesquisa. E vai que entra. E outra, essa pessoa, na verdade uma pessoa negativa, nunca vai ter sucesso. Na verdade não é essa, na vida, tá? Negativo nunca. Agora, essa pessoa negativa, ela conhece pessoas que você não conhece. E aí ela pode fazer a famosa ponte. Conectada com alguém. E de repente aparece um diamante na profundidade da sua organização. Eu tenho um treinamento chamado Bola Preta, esse daqui que eu faço antes. De como encontrar diamantes na profundidade da sua organização. Eu tenho duplo diamante na organização no meu quinto nível. Caio na carreira, quem conhece? Caio na carreira. Vou te mostrar a coisa aparecendo. Tenho duplo diamante no primeiro nível. Duplo diamante no oitavo nível. Beto Carvalho, quem conhece Beto Carvalho? Duplo diamante. 150 mil dólares nesse. Eu tenho diamantes no oitavo, nono, décimo primeiro nível. O Rodrigo Bertrand Rocha. Mas isso foi um trabalho de construção. Eu vou te mostrar como isso foi feito. Alimente sua mente. Nós somos o que comemos, nós somos o que lemos, nós somos o que ouvimos. Nós somos as pessoas com quem nos relacionamos. Nós somos a médica assim, pessoas que passamos mais tempo. Sabia disso? Sim. Com quem você anda mais tempo na sua vida? Você é a médica. Você está puxando a médica para cima ou para baixo? Cuidado. Ah, mas eu e meus amigos são tudo... Os aerospeiros. Mudo de amigo. Cuidado com o que você anda. Alimente o seu corpo. Energia. Fundamental. Nós somos o picômetro. Você vive num templo abençoado. Você tem um carro legal, bacana. Você coloca um entulho dentro do seu carro? O que você coloca? Porcaria dentro dele? Você não quer dar o melhor para o seu carro? Melhor óleo, melhor gasolina, melhor energia. Na sua casa, você coloca lixo na sua casa? Na sua cama onde você dorme, você joga lixo lá? Então, o que a maioria das pessoas tem muito no que elas colocam dentro do tempo? Incrível. Disciplinas diárias constroem caráter. Eu aprendi isso. Disciplinas diárias constroem caráter. D, D, C, C. Disciplinas diárias constroem caráter. Olha, eu gosto de chocolate, mas eu como muito mais legumes e brócolas do que chocolate. Alimente o seu corpo. Cuide do seu corpo. Você tem feito atividade física? Sim. 30 minutos por dia? Seja. Cuide do seu tempo. Cuide do seu corpo. Energia. Se você não estiver bem com você mesmo, nada vai fluir. Como é que você está se alimentando? Olha o que nós temos nas notas. Encontre um modelo que inspire. Fundamental. tem um mentor. Tem um mentor, tem uma referência. Dentro da ginéria global nós vemos muitas pessoas que nos inspiram. Tanto upline, downline ou crossline, não importa. Encontre um modelo de referência que inspire. E isso tanto, se você está bem em busca crescer, quanto muitas vezes para o lado onde você não está também. E passando por dificuldade. Tem momentos na vida que nós passamos por dificuldade. Encontre um modelo que inspire. Nesse caso também. Eu falo para as pessoas do nosso time. Quando você está mal, você está ruim. Saiba que tem pessoas piores que você. no Brasil nós temos um projeto de UNESPIDS e ajudamos uma instituição de crianças com câncer. E tem a ACD também. Conseguimos tomar um milhão de reais para ACD no Brasil. Crianças com deficiência. Pessoa que está ruim e mal, fala vai visitar a ACD. Incrível como se empoderam. Como você cresce. Como você passa a ter gratidão pela sua própria vida. Encontre um modelo que inspire. Ação massiva. Aqui que está a chave. Quer ter sucesso? Ação massiva. No nosso negócio chama-se AGR. Atividades geradoras de renda. Atividades geradoras de renda. Quais são as atividades geradoras de renda do nosso negócio? São sete. As atividades que geram renda. E quer saber? É a única coisa que você precisa saber. Se tornar especialista e se tornar um profissional nisso. São as atividades geradoras de renda. E as atividades geradoras de renda no nosso negócio produz progresso. E o progresso produz felicidade. E você feliz, você atrai. O universo conspira. É fundamental você estar bem com você mesmo. Por isso são as cinco chaves para prosperar. Atividades geradoras de renda no nosso negócio é uma roda que a gente coloca ela para girar. Quanto mais rápido você colocar essa roda para girar, mais rápido você cresce. Dentro das atividades geradoras de renda que nós temos no nosso negócio. A primeira é uma lista. São sete. Um lote aí. Lista. Fazer uma lista é uma atividade. Qualquer um sai da lista que faz uma lista de 100 nomes, 200, 500 nomes, quantos for. Quantos nomes tem no seu celular? Quantos que você tem no Facebook, no Instagram? Fazer uma lista de atividade, manter essa lista viva é uma habilidade. E desenvolver a habilidade de colocar o nome na lista todos os dias. Um nome na rede social, um nome aí fora. Então, se eu pegar para você, ah, eu não consigo. Se eu falar para você assim, eu pago para você 100 euros, eu te dou 24 horas apenas, saindo daqui, nas próximas 24 horas eu pago 100 euros para cada nome que você colocar na sua lista. Para cada pessoa que você conhece, que você não conhece, que você conhecer fora, colocar na sua lista. Quantos nomes você colocar aí na sua lista? Máximo possível. Tá? Posso falar? Vale mais do que isso que eu estou falando. Vale muito mais. Uma hora trabalhada hoje vale milhões de dólares no futuro. As atividades que geram venda? Lista. Convite. Aprender a convidar. Simples. O melhor convite, sabe qual é? Por que que? Eu tenho muita facilidade nisso. Eu desenvolvi, tenta ligar a chavinha do se manter no estado de recrutamento. Eu acabei me tornando normal. O Caio Carnaval não, ele tem que entrar no estado de recrutamento. Nós somos um pouco diamantes os dois. Mas olha a diferença. É... Poxa, para mim virou um hábito. Tudo que a gente faz muito, tudo que a gente faz por sete dias na vida, eu torna-se hábito. E quando eu convido alguém, convidar alguém, gente, para mim está muito claro isso. Eu estou dando um presente para alguém. Quando você tiver essa clareza e essa consciência, que é para apresentar o juventude, é um presente. Você tem um presente nas mãos. Quando você convida, você está dando uma oportunidade. Você sente que a pessoa pode transformar a vida dela. E se ela crescer e se desenvolver, ela transforma a vida de milhares de pessoas. Nós temos uma missão incrível. Então, quando eu convido alguém, primeira coisa, vou te dar uma dica para um bom convite. Se eu for convidar meu amigo João, primeira coisa, eu anoto no papel. E primeira coisa que eu penso, por que o João merece conhecer a Junés? Pensa nisso. Quando você for, por que essa pessoa merece conhecer a Junés? Segundo, por que a Junés vai ser bom para o João? Por que vai ser bom para ele? Dinheiro, talvez. Ou talvez liberdade. Talvez passar mais tempo com a família. Talvez viajar, ajudar pessoas. Não sei. Cada um tem o seu porquê. Você descobrir esse porquê. Como fazendo perguntas. Fazendo perguntas. Perguntas inteligentes de uma forma simples. Mas, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas lista. Convite. Para que? Para você mostrar o plano. Show the plan. Mostrar o plano. Quem mais mostrar o plano, vencerá. Você mostra o plano, a pessoa tem três opções. Ou ela vai se tornar um consumidor para consumir produtos. Ou ela vai se cadastrar e desenvolver rede. Ou ela vai se tornar um vendedor. Ou ela não quer nada. Se ela não quiser nada, sabe dizer mais? Dá um abraço. Acabou. Próximo. Aqui você tem que ter amor ao próximo. Não quer? Próximo. Não quer? Próximo. Não quer? Próximo. Não quer? Próximo. Se você colocar a velocidade nisso, fala. Próximo. A pessoa que não quer, sabe? Eu falo. Legal. Mas, me indica dois ou três amigos inteligentes, empreendedores, que consumam algo a mais amigo. Simples. Eu tenho um amigo meu que ele fala o seguinte. Ele não desiste das pessoas. Ele é realmente persistente. E ele fala assim. Se tem uma pessoa que não quer, não quer, ele está ali em cima. Mostra o plano do produto e ele fala. Olha, enquanto você não me passar três ou cinco nomes, eu não vou parar de te ligar. A pessoa passa, nem quando vai se livrar dele. É que assim, às vezes a pessoa não está no momento dela, tá? É tudo momento. Minha irmã, hoje é diamante, milhão de dólares ano. A minha irmã demorou três anos. Três anos para desenvolver diamantes. Ela só entrou depois, num bom tempo. Porque, eu já tinha entrado para o clube do milhão, tinha entrado com a Mercedes Preta na época, que era o nome lá, e tinha comprado uma casa para a Manu. Aí eu acho que caiu a bicha dela. Na verdade, era o momento. Ela participou de um evento desse. Várias pessoas subiram no balcão. Já de pé, uma safira. Ela falou, caramba, senhoras de oitenta anos, mais jovens. Ela falou, caramba, eu acho que eu também posso. Eu falei, estou te falando. Não era antes, Felipe. Você pode. Aí ela tomou uma decisão e começou a fazer. Ação passiva, atividades que geram renda. Lista, convite, plano, acompanhamento, que é o follow-up. Follow-up. Fazer um acompanhamento essencial. Muitas pessoas, a maioria não se cadastra na hora. Nem todo mundo tem a visão empreendedora. Tem gente que são vários. São seis ou sete exposições a marca. Normal. Lista, convite, plano, acompanhamento, fechamento, patrocínio responsável. Isso é muito importante. É uma capacidade de alguém dentro do suporte. E a habilidade mais paga de todas. Chama-se promover eventos. Essa é a habilidade fundamental. Porque o evento trabalha para você. Quer ganhar cada pessoa do seu grupo em um evento? Não é de você cadastro diretamente. Pode se entrar na profundidade. Representa mil dólares por ano. Marcos, quero ganhar cem mil dólares por ano? Coloque cem pessoas na convenção. Quero ganhar um milhão de dólares por ano? Coloque mil pessoas. Isso é natural. Isso é o número real. Ele funciona? Ação massiva. Se você desenvolver essa habilidade e colocar isso em prática, com excelência, A gera. Atividade geradora de renda. Progresso gera felicidade. E alimente o seu espírito. Alimente o seu espírito. Todos os dias. Alimente o seu espírito. Seja grato. Encontre algo que você é grato. De verdade. Pense em alguma coisa que você é realmente sortudo. Seja grato. É claro que ser grato, quando tudo está bem, tudo está acontecendo, tudo está muito lindo. Qualquer idiota é muito grato por isso. É importante você ser grato nos momentos de dificuldade, nos momentos de desafios. Eu todas as noites vou dormir e agradeço a Deus pelo meu dia, pelas pessoas que passaram o meu caminho, Pelas dificuldades que eu tive. Cada dificuldade é um presente. Está vendo? Cada obstáculo é um presente na sua vida. Você pode ter certeza. Tudo depende da forma que você encara. A gratidão, ela é incrível. As pessoas, elas vivem reclamando. Vivem no estado de vítima, é um vítima mesmo. Eu conheço, você conhece pessoas que vivem reclamando. Reclamar é igual a arremia de vista. Quanto mais você reclama, mais você afunda. É muito ruim você ficar próximo de pessoas que só reclamam. A reclamação, sabe o que é reclamar? É clamar ao universo aquilo que você mais não quer. Quanto mais você reclama, mais aquilo que você atrai. Troque a reclamação por gratidão. Agradecer. Sabe o que é agradecer? Fazer a graça descer. É incrível. Todas as noites, todas as manhãs eu acordo. A primeira coisa que eu faço, quando eu acordo, eu tiro dez minutos. Faço uma respiração, uma meditação e penso nas coisas que eu sou grato. Aquelas coisas, coisas simples. O simples fato de você abrir os olhos e ter mais um dia de oportunidades. Agradeça pelos seus pais, se eles estão aqui. Saindo daqui, a primeira coisa que você deve fazer. Diga para os seus pais, se eles ainda estão vivos. Se não, agradeça. Todos os dias eu agradeço. E mentalizo. Eu vou te ensinar um pouquinho no final, se der tempo. E como que eu faço para mentalizar. E para criar persistência. Mas a gratidão é a chave. Tira dez minutos, de preferência de manhã. E à noite, antes de dormir. De manhã, eu aprendi isso e mudou a minha vida. Porque a maioria das pessoas sabe o que elas fazem? Eu estava até conversando com o Peter, a gente estava no jantar. A maioria das pessoas vivem com o celular. Quem tem celular velho? Diga eu. Quem dorme com o celular do mar? Carregando. A maioria do tempo, mais de 95% da maioria das pessoas tem o celular. Menos de um metro de distância. E a maioria das pessoas, elas acordam. A primeira coisa que elas vão fazer é pegar o celular. E olhar o celular. E posso falar, se a primeira mensagem que você olha é ruim e negativo. Acabou. Antes de pegar o celular. Tira dez minutos para você meditar. Para acontecer. Para visualizar. Posso falar, isso mudou. Transformou. A minha vida. Depois você fala, ah não tem dez minutos. Se você não tem dez minutos para você, meu amigo, essa não tem vida. Dez minutos. Tá? E claro, alivente o cuidado do seu corpo. Coloque em braço. Então primeiro, alimente sua mente. Segundo, alimente seu corpo. Com atividade física. Com nutrição. Encontre o modelo do espírito. Tanto para te incentivar, quanto na dificuldade. É importante você ter modelos do espírito. Ação massiva. Atividades geram renda. Progresso, produz felicidade. E alimente seu espírito. Alimente seu espírito com gratidão. E claro, faça caridades. Não espere ter dinheiro para ajudar. Quando tiver muito, eu vou ajudar. Começa agora. Começa o que você pode. Começa um pouco. É incrível o mundo. Começa o espírito. O que mais temos aqui? Vamos lá. Vamos trabalhar. Quais são os erros mais comuns que acontecem no nosso negócio? Principalmente com as pessoas que elas começam a crescer. Começa a se desenvolver. Começa a ter uma organização. É claro que isso aqui é um treinamento um pouco mais avançado. Até para líderes, safir e acima. Mas vamos passar rápido porque tem muito conteúdo aqui. Primeiro é virar uma GG. Sabe o que é GG? É gerente de grupo. As pessoas param de se tornar referência. Se tornar um exemplo. E param e querem gerenciar um grupo. Querem mandar. Querem dar ordem. Gente, nós não temos chefe nem funcionário. Tá bom. Você tem que ser um exemplo. Você tem que ser uma locomotiva. É você que vai puxar o seu grupo. Que existe e que vai existir. Pararam de fazer o básico. As pessoas param de fazer o básico, cara. É isso aqui. Atividade geradora de renda com excelência. Isso transforma. Procurar o diamante nosso. Que eu mais vejo as pessoas. Ah, eu vou achar o meu diamante. Ah, eu vou achar o meu diamante. Eu vou achar o meu diamante. Ah, eu vou achar o meu diamante. Ah, eu vou achar o meu diamante. Claro, se você cadastrar o que se torna diamante, é lindo. Incrível. Imagina você ter 30% dos ciclos. Imagina se você tivesse me cadastrado dois meses. Se você tivesse me cadastrado dois meses. Se eu ia ter 30% de todos os meus ciclos. E são mais de 3 mil ciclos por mês. A, o, certo. O Marcelo, o senhor aqui, diz que não cadastrou, dorme. Eu ganho mais que ele E ele está feliz na vida por isso Eu amo ele E ele ama Agora, posso falar? Se você ficar buscando diamante Buscando diamante, você nunca vai achar diamante Você tem que bater no seu peixe e falar Eu, você, diamante Bate no seu peixe e fala Eu sou o diamante Eu sou o diamante Eu sou o diamante Isso aí Vamos lá Diminuir a velocidade Vamos lá, vamos lá Diminuir a velocidade Constância, lei das médias Tem um piloto de Fórmula 1 Olha só a importância de você manter o ritmo E o piloto de Fórmula 1 foi campeão Sem ganhar uma corrida Lei das médias, mantém a constância Vitimismo, esse é o que eu mais vejo Vitimismo, é um pacto com fracasso As pessoas não dão certo no nosso negócio Na vida por causa disso Elas se colocam na posição de vítima Ah, eu não sou vítima Toda vez que você se informar de algo ou de alguém Você está se colocando na posição de vítima E toda vez que você aponta o dedo para alguém Não se esqueça que tem três dedos apontando para você Então, cuidado com o vitimismo Que a maioria das pessoas são vitimismo Lembre-se, reclamação Reclamar Você já aprendeu que reclamar não pode Não é mesmo? Tudo que acontece na nossa vida, tudo Seja bom ou ruim Eu aprendi uma coisa Que não existe um mal que não traga um bem Grava-se essa frase Entenda que se você entender isso Não existe um mal que não traga um bem Vou te falar uma coisa Alguns anos atrás eu perdi um voo Eu ia fazer um evento como esse Eu estava indo de Recife para Natal E o voo foi cancelado Eu perdi o voo, perdi o evento Fiquei muito triste Liguei para os meus amigos e falei Poxa, não tenho como chegar Mas naquele evento que eu perdi O voo que perdeu No voo seguinte sentou uma moça do meu lado no voo Do meu lado O nome dela é Daniela Borgo Eu acho que é uma grande amiga Mas era uma desconhecida até então E ela é super simpática E eu conversando com ela E ela super simpática Perguntei para ela o que ela fazia E ela vindo para mim e perguntou E você faz o que? Obrigado por perguntar Mostrei o plano Ela virou e falou assim Se isso que você está me mostrando por verdade Falou bem assim O meu marido é um cara empreendedor E vai abaixo da pessoa A história um pouco longa eu vou resumir O marido dela hoje o nome dele é Francisco Sosa E eu vou ser metido pelo Esmeralda Daqueles mais de 3 milhões do negócio E ele escreveu um milho do zero ao um milho E se não fosse que me voo? Não existe um mal Que não traga o bem Não existe um mal que não traga o bem Então não coloque-se em posição de vítima Nós temos 3 opções da vida em tudo que acontece Tudo que acontece na nossa vida Nós temos 3 opções A primeira é reclamar A segunda é aceitar E a terceira é fazer aula Reclamar você já sabe que não pode Ok? Então ou você aceita ou você faz aula Parabéns você que está aqui nessa sala hoje Fazer palco para você para o seu futuro Uma salva de palco para você Aplausos Mas Isso eu queria mais avançado Porque é acordar a hora que os olhos abrem Eu até parei de falar isso Porque a gente falava muito Você tem um resultado Eu sempre quis poder acordar a hora que os olhos abrem E depois que você passa a fazer mais de mil ciclos por mês Você pode acordar a hora que os olhos abrem Ou a hora que a bexiga chão Mas não passei antes de se tornar diamante Tem gente que vira essa filha 50 Essa filha elite e já quer acordar Não quer ter a vida de aumentar Então claro que isso é um pouco mais avançado Mas esse é um grande erro das pessoas Que começam a crescer e se desenvolver Achar que já sabe tudo O que eu já vi de pessoas acharem que sabem tudo E principalmente se acharem caro Para eles falarem se acharem caro Sabe o que acontece? Sobe, cresce na cabeça Eu já vi pessoas crescerem Crescerem Chegarem na diretoria E despentarem Por causa do ego Falta de humildade Eu já vi muito acontecer Se o seu cheque cresce mais do que você cresce como pessoa Despenta É eleitado Eu estou lendo um livro Eu até passei no treinamento que fizemos para essa filha recentemente Chamado o ego é seu inimigo E nesse livro eu tive uma frase bem interessante Que fala o seguinte O orgulho leva à arrogância Afastando-se da humildade E desconectando dos outros seres humanos Nada substitui o contato humano Online é fantástico Online tem que trabalhar assim Mas nada vai substituir O contato humano O aperto de mão Olho no olho Coração com coração Vibração Nada vai substituir Cuidado, você vai crescer muito na junés Toma muito cuidado com o orgulho Olha só o que fala nesse livro Gengis Khan Um grande guerreiro Ele falava Se não conseguir engolir o orgulho Vocês não poderão liderar Mais tarde Mais tarde ele disse Uma pessoa de sucesso Que tenha fracassado Inúmeras vezes Eu fracassei Mas muito E faz parte Você vai fracassar em muitas coisas Faz parte do processo E vou te dar alguns exemplos Mais bom jornada Por exemplo Olha que ele Errei mais de 9 mil cestas E perdi quase 300 jogos Em 26 diferentes finais de partida De partidas Fui encarregado de jogar a bola Que venceria o jogo E falhei Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos E é exatamente por isso Que eu sou um sucesso Mais bom jornada É necessário 10 mil horas de treino Para se tornar um expert em qualquer coisa Você é bom na sua área Porque você tem treinamento e formação Eu gosto muito dessa troca Sabe o que? Eu sei coisas que você não sabe E eu também sei e tenho certeza Que você sabe coisas que eu não sei E o marketing de relacionamento Ele é tão incrível Que permite a gente compartilhar isso Se eu encontro com você E eu te dou um dólar E você me dá um dólar E cada um vai para a sua casa No final das contas Você ficou com um dólar E eu? Um dólar Agora se nos encontramos E eu te dou o meu conhecimento E você me dá o seu conhecimento Nós dois multiplicamos Por isso que eu sou apaixonado São 10 mil horas de treino O maior exemplo é o Cristiano Ronaldo Ele é o primeiro e o último a sair E a sorte Quanto mais eu treino Mais sorte eu tenho A palavra convence Mais um exemplo Arrasta Você precisa ser a locomotiva Grava isso Você tem As pessoas Tem uma frase que diz Que eu nunca mais esqueci O que você faz Fala tão alto Que o que você fala Ninguém te escuta Então você tem que ser um exemplo É fundamental Se você não for exemplo Se você não puxar a locomotiva Do grupo que existe Do que vai existir As pessoas estão olhando você Senão você nunca será unida Isso é fundamental Eu não mostro o plano todos os dias Quem já viu esse filme? Eu não mostro o plano todos os dias Qual o nome do filme? A espera do milagre Tem que ter resultado Virar diretor Quem não mostra todos os dias Posso falar Eu não conheço ninguém Ninguém Que ao menos Um plano por dia Domingo Para ter sucesso Estou falando Que vai ganhar 20 mil dólares 30, 50, 100 Ou mais Eu não conheço ninguém Quem ganha um pouquinho Tudo bem Fazer quando convém Beleza Mas quando eu tomei A decisão de me tornar um profissional Que era fazer todos os dias Faça chuva Faça sol Todos os dias Quando o Marcelo Seracis Eu perguntei para ele Eu tive uma fase Muito difícil Na minha vida Quando eu estava começando A fazer o marketing de rede Eu tinha um carro Bem indigo E era um Fiesta E não tinha ar condicionado Eu lembro que estava começando a desenvolver Eu queria fazer Mas eu ainda não era profissional E eu lembro como se fosse hoje Esse carro Não tinha nem vindo elétrico Nem ar condicionado E eu estava parado Numa Avenida Paulista Camisa 30 Gravada Com calor Passei muito quente em São Paulo Também em São Paulo É muito quente ou muito frio E estava lá Muito carro E tinha um caminhão do lado Parado Sabe esse caminhão bem antigo Bem velho Aquele que sofre uma fumaça Sabe? E esse caminhão foi ao bem Para o lado E o vidro aberto E aquele calor De repente Esse caminhão acelera Abri o farol O trânsito do âmbito E o caminhão vai Só que quando ele vai E acelera Aquela fumaça Nossa, parecia que tinha que estar ali Ela entrou direto No vidro do meu carro E eu não conseguia ver nada Porque ficou tudo escuro De fumaça dentro do carro Eu fiquei desesperado Porque eu queria respirar Não conseguia Aí eu fiz Fazia assim com a camisa E aí fui fechado Tinha um cinto E prendia Não conseguia E passei uma cena Um momento de terror Na minha vida Que eu falei assim Ai meu Deus Eu sou tão bom com as pessoas Por que isso está acontecendo comigo? Naquele momento Acho que foi Deus Mas deu 15 segundos No máximo E aconteceu uma ligação Marcelo será que isso Não está funcionando Ele já era melhorado Tinha um resultado fantástico Já tem mais de 25 anos De experiência na indústria E ele ligou E falou assim E aí Marquinhos Como é que está? Bom demais aí? E eu Falei assim Muito lindo Naquele momento Ele vira e fala assim Como é que está por aí? Eu estou aqui em Natal Natal é uma praia linda Do Brasil Quando você for ao Brasil Vai Natal Rio Grande do Norte Estou aqui em Natal Estou Estou Tomando um solzinho Na praia aqui Comendo um camarãozinho Tomando uma cervejinha E a noite Vou fazer uma reunião Aqui está bom demais Essa vida é maravilhosa Bom demais Aquilo entrou no meu coração Com uma lula e chácula Eu falei Nossa É isso que eu quero Para a minha vida Aquele dia Foi o dia que eu tomei a decisão De realmente mostrar o plano Todos os dias Eu falei Marcelo Me fala o que eu preciso fazer O que você falar Eu vou fazer O que eu preciso fazer Para ter liberdade Eu quero ter essa vida Ele falou Mostra três planos por dia Eu acreditei nisso Todos os dias Eu não voltava pra casa Sem mostrar Três planos por dia Eu lembro A namorada da papada Nós moramos casados ainda E ela Eu cheguei em casa E tinha mostrado dois planos Eu falei Pô preciso mostrar mais um Mais um E aí pra quem Encontrei o porteiro do prédio Eu falei Você mesmo vem cá Ele vem cá Mostra o plano Mas eu queria me amar Três planos por dia É a chave Sucesso é uma velocidade Quer ter sucesso? Eu falo isso Porque eu falei Pra um cara chamado Rodrigo Merkenbrock Ele foi o mais rápido Do nosso time Que entrou pro Clube do Milhão 362 dias Um ano Menos de um ano Ele entrou pro Clube do Milhão Foi o mais rápido Com muita velocidade Fazendo o que? Maratona Atrás de maratona A maratona nada mais era Que você colocar velocidade Por 90 dias E mostrar o máximo Que você puder Compartilhar Falar com mais pessoas Ao mesmo tempo que nós Dentro de um dia Dentro do negócio Então Daquele dia em diante Eu tomei a decisão de fazer E acelerar o processo Olha as estatísticas Isso é importante entender Um, três, cinco, sete Eu gosto muito de estatísticas E números Porque é importante Até você que está começando agora Então Você tem esse entendimento O que é um, três, cinco, sete? Um ano Três anos Cinco anos E sete anos Ninguém vai ficar Rendo do dia pra noite Esquece É um processo É um processo de conhecimento É um processo de trabalho É um processo de desenvolvimento Então A grande verdade É que vai levar um ano Um ano Pra você Licar o seu negócio Vamos lá Um ano Pra tornar o seu negócio Rentável E lucrativo Um ano Tá? São necessários Três anos Pra você se tornar Um seis dígitos O que é seis dígitos? É uma pessoa Que ganha mais de cem mil Por ano De cem mil A novecentos e noventa e nove mil dólares Do ano Você é um seis dígitos No mínimo Vai ganhar cem mil dólares Por ano Tá? Seis dígitos Vai levar três anos Pode ser menos? Pode! Em alguns casos sim Pessoas que estão mais preparadas Pessoas com uma mentalidade Pode ser mais? Pode! Pode ser nunca? Pode! Mas pra quem desenvolve Três anos pra você se tornar um com seis dígitos Três anos Não espere menos Tá? Agora com cinco anos Na profissão Você passa a formar pessoas no seu time Seis dígitos E aí é lindo Quando você está formando pessoas no seu grupo Porque você é um exemplo Porque você desenvolveu Pessoas que já ganham mais de cem mil dólares por ano Você vai formar vários esses dígitos Eu perdi as contas de quantos no nosso time tem Perdi as contas E são sete anos necessários Sete anos Para você se tornar um além Aí nada mais te surpreende Sete anos Sete anos Não de permanência Mas de trabalho Porque o seu negócio vai acontecer Porque o seu negócio vai acontecer Quando sai do bolso Sai da tua cabeça Quando esses trinta centímetros Vem até a calma do coração É onde acontece São sete anos necessários Para você se tornar um expert Você se torna um expert dentro da profissão do marketing de relacionamento Porque o nosso negócio Ele é uma profissão E é uma profissão incrível Vinte Doze Oito Quatro Dois Esse número é incrível Funciona Vinte Doze Oito Quatro Dois O que é isso? Eu vou te dar os meus números Para você entender Talvez alguns novos se assustem Mas é importante que você se assuste agora Logo já saiba realmente Tá? É fundamental É necessário É Vinte Doze Oito Quatro Dois Já te falo o que é isso? Vou te dar o meu exemplo Por exemplo Nesses anos Eu já falei com mais de mil Esqueça Perdi as pontas Mais de mil 500 planos Mas eu cadastrei Nesses últimos oito anos Não vou nem falar sobre o DGNAS Estou falando de cura do torneio profissional Eu cadastrei mais de 350 pessoas Ok? Eu Marcos Clemente Cadastrei pessoalmente Online Pessoalmente A maioria é pessoal Mais de 350 pessoas Dessas 350 pessoas Tudo bem, gente Nós tivemos uma fase Que você não pode passar Mas nós crescemos Desenvolvemos como uma vida Quando a Jornalista concluiu Ficamos sem ponto Perdemos o grupo Claro que os números Eles se modificam Mas só para você ter uma ideia Desses 350 Sabe quantos eu tenho ativos? Dentro da minha organização Ativos 50 e 1 51 ativos Ativos não significa que a pessoa faz profissional Ativos significa que a pessoa está no Smart Delivery Recebe o produto Todo mês responsável 51 Tem Desses 51 Sabe quantos Realmente Fazem um negócio? Fazem Profissional Que mostra o plano todos os dias Como eu Adivinha 19 Ó 19 19 19 Ó 19 São pessoas que tornaram profissionais Que eu mostro o plano todos os dias E eu tenho Diretos 19 diretos Que eu cadastrei Nesses 19 Tem uma organização Que surgiram nesses 19 Em mais de 70 países Nesses 19 Tem mais de 70 mil pessoas Entre consumidores Entre vendedores Entre empreendedores Desses 19 Desses 19 Já foram mais de 62 mil ciclos Desses 19 Desses 19 Surgiram 24 Vem dar o produto ideal E desses 19 Eu tenho duplo diamante Direto Tenho diamante direto Tenho Tenho Esmeralda Tenho cubi Tenho saprita Tenho todos os ríveis Desde duplo diamante Até Executivo Até convidados Exemplo Todos os ríveis Dos 19 E dos 19 Tem uma organização Incrível Incrível Eu aprendi que da quantidade Sai a qualidade Mas por que isso acontece Marcos? Por que? Vou colocar aqui de um pé É Por um número 20, 12, 8, 4, 3 Importante ter esse entendimento Muito importante 20 12 8 4 4 2 O que significa isso? A cada 20 pessoas que você cadastrar 20 12 vão fazer alguma coisa E se alguma coisa pode ser Reclamar Dos 12, 8 vão durar por aproximadamente 4 ou 6 vezes 4 se tornarão líderes E 2 se tornarão gigantes Que serão responsáveis por mais de 80% de todo o seu volume da sua organização Por que isso acontece? Eu não entendia no começo Como assim? Claro, uns vão se tornar só consumidores Outros cadastraram por cadastrar Mas a grande verdade É que o ser humano Ele tem um hábito Todo mundo tem muita iniciativa Mas tem pouca de abatir O ser humano ele tem o hábito e a mania de desistir O ser humano Por exemplo Isso não é só da nossa indústria Isso é um funil na vida Quem conhece alguém aqui que já prestou uma faculdade? Que já passou Que já se formou Pensa comigo Quantos prestaram Quantos passaram do primeiro ano para o segundo O terceiro ano para o quarto E quantos se formaram Os que se formaram e quantos trabalham na área Os que trabalham na área quando são bem sedidos Não é um frio? Quantos já tiveram sonho como eu De ser um jogador de futebol Quem já teve? Os homens normalmente De ser um jogador de futebol Agora quantas pessoas que você conhece Que tem sonho de se tornar jogador de futebol Desses quantos realmente se tornaram profissionais? Dos que se tornaram profissionais Quantos realmente jogam no Barcelona? Ou estão na seleção do país? Quantos tem o sonho de ser um músico famoso? Quantos realmente são? Quantas pessoas que você conhece Que já desistiram de um curso de línguas? Conhece alguém? Alguém conhece alguém que já desistiu de regime? Quem já desistiu de regime? Dieta Conhece alguém? Por que? Ser humano Ser humano Ser humano Tem gente que existe da vida E se mata Ser humano Então é natural É normal Não é um frio Então esse número Ele é real Por isso que da quantidade Sai a qualidade Claro que terão consumidores Terão pontos incríveis Mas isso é real Por isso a importância De você se tornar um bom computador E encontrar desenvolver líderes Por exemplo 95% do nosso trabalho Ele vai para o halo Fala halo aqui também? 95% Como assim Marcos? Olha que incrível Se você entender isso Se você entender isso Se você entender isso De fato Você fica melhorado Por que? Você convida A pessoa não vai Entenda que nem todo mundo que vai a uma reunião Que vê o projeto Nem todo mundo que vai entende Nem todo mundo que entende gosta Nem todo mundo que gosta se cadastra Nem todo mundo que se cadastra faz Nem todo mundo que faz faz da forma correta Nem todo mundo que faz da forma correta Mas pelo tempo necessário Para que aconteça É exatamente tudo isso Então 95% Eu fui o que mais ouvi não Quem da sala mais ouvi não? Quem mais foi chamado de louco? Normal É isso Quantas reuniões eu fui Já fui em reuniões Eu rotei 300 quilômetros Para chegar na reunião Fazer uma reunião caseira Chegando lá Não é que não tinha convidado Não tinha ninguém Nem o dono da reunião Já passei por cada coisa É que você não tem noção Mas por que eu fui? Você não ligou? Liguei Mas a pessoa não atendeu Eu tinha combinado Eu fui Depois Especialmente a pessoa Esqueceu que tinha reuniões Para viajar Mas eu fui Então Faz parte dos pequenos fracassos Faz parte dos 95% Você convida Não vai A pessoa fala que vai Não vai Você mostra o plano As pessoas vão As pessoas desistem Noventa e cinco por cento O que a gente faz Vai pro ralo Porém Cinco por cento Cinco por cento O que você quiser Vai te deixar Minuto É o cinco por cento Então foque nos cinco por cento Pessoas com mais seis leis de negócio Olha que interessante isso Isso é um número real Pessoas que estão Tendo as tráficas Na junestria Dentro da nossa indústria em geral Com seis leis de negócio Olha que incrível esse número Pessoas que ganharam zero dólares Zero Zero Depois de seis meses Sabe quanto isso durava? Olha isso Pessoas que entraram E assim Entraram para ganhar dinheiro Porque tem que se cadastrar só para consumir E outra coisa Estou falando que entrou para construir Em seis meses Ganharam zero Zero dólares Zero Vinte por cento permaneceu Oitenta por cento se foi Agora Dos que ganharam Um dólar Ou mais Um Dólar Ou mais Setenta por cento Qual o nosso objetivo É cadastrar alguém? Ajudar essa pessoa A ganhar o primeiro dólar Ajudar essa pessoa A cadastrar o primeiro Ajudar essa pessoa A fazer os primeiros ciclos E quando você trabalha Na retenção Cinco por cento de retenção Na sua equipe Representa um aumento de quarenta e cinco por cento nos lucros Olha isso Cinco por cento de retenção Aumenta com quarenta e cinco por cento nos lucros Por que? Há a vantagem Lateralidade e profundidade Quanto tempo tem? Quer fazer tudo isso? Uau Caramba Vamos lá Tem que colocar algumas coisas Vinte e vinte Quer a dica? Quer virar diamante? Estou falando aqui para quem quer virar diamante Diamante Vinte e vinte Vinte na esquerda Cadastra vinte na esquerda Vinte na direita Cadastra vinte na esquerda Vinte Não dependa de ninguém Faça a sua parte E com velocidade Sabe o que acontece quando você faz isso? Se der tempo eu vou falar a volta Porque quando você faz isso Você cadastra vinte de um lado Vinte com o outro Você se toma por exemplo E dentro do nosso binário O transbordamento Ele gera momento Momento O Fernão Eu cadastrei o Fernão Ele é duplo diamante hoje O Fernão Ele demorou um ano Um ano inteiro Para ganhar mil reais Com uns trezentos dólares Em um ano Um ano Para ganhar trezentos dólares Hoje o Fernão é duzentos mil dólares nesse mês O Fernão é duplo diamante hoje Ele vira o diamante primeiro que eu E eu cadastrei ele A minha cão Incrível O Fernão no primeiro ano ganhou trezentos dólares Quem já está um ano na tribunese ganhou mais de duzentos dólares Quem já ganhou mais de duzentos dólares na tribunese? Já ganhou mais do Fernão Hoje ele ganha duzentos mil por mês Amém Vinte Nosso negócio Ele tem um negócio incrível Está aqui você Certo? Quando você cadastra o primeiro Essa pessoa Ela está assim Olha Uma carinha triste Pô Eu fui o último Que entrou nesse negócio Eu fui o último assim enganado Eu vou saber o que passa na cabeça E sabe qual é o seu objetivo? Ajudar a ganhar primeiro dólar Ajudar a ganhar dinheiro Ajudar a aumentar a crença Lembra? As quatro palavras da crença Porque quando você faz isso Ajuda ela a ganhar O que seja Ela muda a cada vez E tem duas formas Uma ela vendendo o produto Outra você fazendo uma reunião com ela E ajudando ela a cadastrar os primeiros Outra forma é quando você Que é um bom recrutador Você que vai para o diamante Cadastra vinte de um lado Vinte do outro Vinte de um lado Vinte do outro Vinte Vinte Porque quando você cadastra um do outro Mesmo que esse não faça nada Você transborda aqui Olha o transbordamento E quando você cadastra Vem aqui Essa pontuação vai contar para ela E essa pessoa passa a participar da rede dela E automaticamente ela fica feliz Por mais que essa pessoa talvez não faça nada E quando você faz isso Você está criando um momento Incrível O Fernão E eu fui cadastrando E isso Empoderou ele demais Naquele momento E quando você faz isso Chave Dica Ajuda esse a cadastrar o primeiro Quando ele cadastra o primeiro dele Transbordamento Joga aqui E quando esse cadastra o primeiro Transbordamento Joga aqui E quando você cadastra mais um Sabe o que acontece? Ou na base Você cadastra aqui O nosso objetivo é formar executivo Certo? Doze servilas a fira Doze Pode ser de um lado Doze do outro Doze Mas quando você faz isso É mais importante do que você formar Sabinas na minha opinião Porque essa pessoa aqui Se ajudou ela a cadastrar o primeiro Sabe o que acontece? Ela está a 50% de virar executivo De subir um título Um ranking na companhia A crença dela está absurda Ela está Uau Já estou a 50% de atingir executivo Ela está com a crença Com a energia lá em cima E quando você passa a formar vários Por isso que um bom recrutador Não tem problema nenhum Tudo resolve com um bom recrutador Quando você Nesse momento O negócio que cresce Uma velocidade assim Absurdo Absurdo O Bola Preta nada mais é Do que isso Vou falar rapidamente para vocês O Bola Preta é aquela pessoa Que nós chamamos de influenciador O Bola Preta é a pessoa que mais quer Que mais trabalha Que não perde um evento Que está com muita vontade Normalmente alguém no seu grupo Você cadastra com essa pessoa E ela te faz uma pergunta No Whatsapp E quando você vai responder Essa pergunta Você vai responder E ela já tem a resposta Ela é proativa Ela já levou no 0800 Isso ela já resolveu Muitas vezes ela já te responde A pergunta que ela perguntou Não Já descobri Já sei O Bola Preta é o ativo É o que mais está com vontade É o que está com fome De aprendizado Que quer aprender as atividades Diretoras de renda Esse é o Bola Preta Espero que esteja você Porque o nosso objetivo Dentro do Bola Preta É formar diamantes Formar lentes E isso acontece A estatística diz Que cada 5 que você cadastra 5 em média 1 é o Bola Preta Em média Cada 5 1 é o Bola Preta O que mais quer Se esse daqui Se esse daqui quiser dar 5% Da energia dele Para o negócio Dê 5% Para ele Pode ser seu irmão Se ele quer dar 5% Dê 5% Para ele Pode ser um desconhecido De repente esse daqui Que é o Bola Preta Se ele quer dar 100% Pode ser um desconhecido Se ele quer dar 100% De energia O negócio Dê 100% Para ele É esse que você vai colar A grudar E vai ajudar ele a cadastrar Os primeiros 5 deles Primeiro 5 Vai cadastrar 1, 2, 3, 4, 5 Quando você faz isso Automaticamente Você vai encontrar O Bola Preta O que mais quer O que mais está pedindo O seu segundo nível de profundidade De repente é esse daqui Vamos supor que de repente logo é esse No todo Você vai dar a mesma informação Mesmo com o patrocínio responsável Mas esse Que é da 100% O que você vai fazer? No Brasil Nós fazemos muita reunião caseira Por isso que eu falo Louro Estrada Caseira Quando você vai fazer uma reunião Na casa dele A reunião caseira serve Para mostrar para a família Mesmo que a família não faça Mas que a família não queira Tirar essa pessoa do negócio Que a família tenha a crença Que conheça Que experimente os produtos É mais fácil chamar um amigo em casa Pode ser a reunião caseira Com um cafezinho Com um individual Online Não importa Mas é muito importante Você conectar com ele E ajudar ele a cadastrar o 5 Na reunião caseira eu digo Porque na casa desse Você está levando nesse junto E ele está dando depoimento Você passa a formar líderes Ele vai também dar o depoimento A reunião E você faz uma reunião Que ele cadastrar E esse cadastrar o 5 Um, dois, três, quatro, cinco De repente o maior treta dele É esse daqui E aí você acha que Esse é o primeiro nível de profundidade Segundo Terceiro nível de profundidade Ajuda ele a cadastrar o 5 No Brasil Nós fazemos reunião caseira com esse Quem vai fazer esse? Não, esse? Não, você Você vai conectar com ele Ele vai grudar E você vai criar relacionamento na profundidade E vai fazer uma reunião caseira com esse Ajudando ele a cadastrar o 5 Só que esse vai junto com esse também E quer a dica? Esse leva o convidado também Esse também leva o convidado E você leva o convidado Você tem que ser um exemplo Enquanto você faz isso Ajuda esse a cadastrar o 5 Um, dois, três, quatro, cinco Enquanto o bola preta dele De repente é esse Você vai fazer a mesma coisa Clica o processo Conecta nesse Leva esse junto Vão aprender Vão participar Vão dar testemunho E você está começando a formar líderes E aí você ajuda esse a cadastrar 5 3, 4, 5 E quando você faz isso Seu quarto nível de profundidade Você encontra o seu bola preta De repente aqui E o seu quinto nível de profundidade A estatística diz Que quando você descer 5 níveis de profundidade Você encontra um diamante Na sua organização Parece fácil É muito simples Mas é trabalhoso Tem trabalho E o trabalho nada mais é Que mostrar os produtos E mostrar o outro lado do negócio Amanhã o meu caseira Meia hora, 40, 50 minutos Pode ser um cafezinho Se eu vou mostrar Vou tomar um café com a minha Vinte minutos Eu mostro isso Cadastrei meu cunhado Na área da praia Com palitinho de sorvete Hoje é diamante Não importa O que importa O que cadastra A sua quer Brilho nos olhos O brilho nos olhos O entusiasmo na energia Você nem precisa saber muito O maior índice de recrutamento São as pessoas que estão começando Porque ela tem entusiasma Porque ela não sabe muito Quanto mais você sabe Você tem obesidade mental É perigoso saber muito Porque você quer passar muita informação Quando você faz isso Quando eu aprendi isso E quando eu li minha organização E falava que se eu existisse Cinco níveis de profundidade Eu encontraria Dentro da organização Encontraria pelo menos um diamante Faz isso pra você ver Nesses cinco níveis de profundidade Conectando Criando relacionamento com as pessoas Esse processo faz de um lado Passa pro outro Se aposenta dos seus filhos E dos seus olhos Repito Parece simples Parece fácil Tem trabalho É trabalhoso Vai levar tempo Vai exigir muitas reuniões Vai exigir o desenvolvimento De algumas habilidades simples Lista com vídeo plano Atividades geradoras de renda Coloca velocidade Se você fizer isso Isso acontece Depois que eu criei minha organização E eu aprendi esse treinamento Eu fui olhar minha organização Sabe o que aconteceu? É isso aí Não, é isso aí Não É isso aí Me ajuda a passar? Sim Vou botar isso Vou botar isso Vou botar? Não, não Sou eu Aqui Aconteceu isso Vinte e quatro grupos do milhão É um dos mais entrando Quando eu vi Apareceu um cara no meu grupo O meu grupo de negriditação Chamado Tayo Karnan Duplo diamante E aí tem diamante Duplo diamante Esmeraldas E aqui tem cubistas Esmeraldas também Em todos os níveis de profundidade Isso acontece Isso é inevitável Todo mundo no Brasil O que nós fizemos é isso Mostrar o plano todos os dias Quando eu falo mostrar três planos por dia Sabe o que significa? Não significa Se você mostra uma reunião individual Com um cafezinho É um plano Se você mostra uma online Online É um plano Se você mostra uma reunião pra mil pessoas Igual no Brasil Nós temos a apresentação do plano Tem mil pessoas na Avenida Paulista Hoje Reunião pra convidada Se eu mostro esse plano Essa reunião lá É um plano Então não é a quantidade de pessoas que estão vendo E sim a apresentação do projeto Três planos por dia é a chave Coloque a velocidade O sucesso é uma velocidade Se você fizer isso Isso vai acontecer dentro da sua organização Porque é assim que está fazendo uma organização E isso está funcionando Faça a garota de 90 dias Coloca energia em colocar velocidade O sucesso Ele ama a velocidade Transforma o seu negócio Expansão de território Quando você virar diamante Vai aparecer um mapa desse Que a sua organização Começa pra tudo realogar E é tão incrível Que nós temos na Unesco Porque as pessoas Elas são apaixonadas pelos produtos E se eu te mostrar aqui dentro da organização Olha que interessante Dentro da Olha os cadastros Aqui foi a semana passada O 9 de Aliás dia 1º Do 9 de setembro Olha quantos cadastros teve Nem tinha fechado a semana 3.000 pessoas entraram no meu grupo Eu cadastrei quantos? Eu nenhum Mas entraram 3.000 Mas olha que interessante Olha quantos pedidos 9.970 pedidos Sabe o que isso significa? Solidez Sustentabilidade Tem muito mais pessoas comprando Usando Vendendo Do que entrando É claro que você que está começando Você tem uma organização nova Você ainda não tem uma organização grande Vai ter mais pessoas entrando E deve E precisa Mas o seu grupo Ele vai se solidificar Vai ter muito mais pessoas Usando, consumindo Vendendo A Juness Global É uma empresa de marketing De relacionamento incrível O que nós temos nas mãos da Juness Ela não é mais do mesmo Tem empresas de marketing De relacionamento Tem várias Tem muitas No Brasil Muitos Produtos nacionais Produtos mais do mesmo A Juness Nós temos produtos Da Juness Minutos únicos Exclusivos Que só nós temos Juness Global É outro? Livre Repete comigo Juness é outro? Livre Com a mãozinha Juness é outro? Livre Parabéns por você fazer parte da Juness Global Porque a partir de agora Amigo Amiga Você tem um mundo Nas suas mãos Mais de 140 países Para trabalhar A partir daqui Cinco minutos Nosso tempo já estourou Mas eu quero te ensinar isso aqui Persistência é proporcional ao sucesso Como eu falei que ia mostrar no começo Eu vou te ensinar a adquirir mais persistência Porque a persistência é essencial na vida Qualquer coisa que você queira E todos nós temos grandes sonhos, grandes vontades, desejos E nós precisamos, sim, enfrentar desafios E desenvolver mais persistência Porque se tem uma característica que todos os diamantes têm Sem exceção Que todos os que eu conheço Chama-se persistência Vocês já devem ter visto essa foto na internet Eu gosto muito dela Porque eu vejo pessoas que estão fazendo Alguém falou aqui Bruno falou Alguém falou Continua O que você está fazendo? Continua Continua E muitas pessoas estão fazendo a coisa certa Mas ainda não encontraram o duplicador Ainda não encontraram o duplicador Por isso que você disse seu motivo Por isso que você disse seu motivo Por isso que você disse a persistência Como tornar-se persistente O nosso cérebro é uma farmácia Nós temos tudo Temos tudo Nosso cérebro ele produz a dopamina A dopamina é um hormônio da persistência Sabia disso? E a gente consegue desenvolver e aumentar os índices de dopamina O cérebro é um hormônio do cérebro Tudo está na nossa mente Por isso ele se alimente a sua mente Nós temos hormônios e neuro hormônios E todos nós produzimos Nós temos um hormônio Quando você está estressado Você produz qual hormônio? Cortisol Sabe disso? Cortisol Você está estressado Você produz cortisol Te faz hormônio Quando você tem o hormônio do amor A ocintocina Tem o hormônio do sexo No caso dos homens Testosterona E o hormônio da persistência Chama-se dopamina E dá para tomar uma pilha de dopamina? Não dá Mas nós conseguimos produzir a dopamina E está aqui E através de algo chamado ensaio mental Que isso dura de 5 a 7 minutinhos por dia Onde você passa a pensar, imaginar e sentir Olha isso Pensar, imaginar e sentir Porque tudo na nossa vida Aqui ó Está no nosso pensamento Pensamento ele gera sentimento Que gera ação Que gera resultado Então os nossos resultados Eles começam aonde? Nosso pensamento Que vai te gerar um sentimento Que vai morrer você Que vai colocar você em ação Que vai te dar os resultados Por isso a importância De você desenvolver a persistência E aumentar os níveis de dopamina Eu lembro como se fosse hoje Eu tinha um sonho de conhecer o Havaí Sabe o que eu fiz com aquela foto Com a Havaí? Eu coloquei aquela foto Com aquela que eu mostrei na apresentação de manhã Eu coloquei no espelho do meu banheiro Todos os dias que eu acordava E escovar os dentes Era a primeira coisa do meu dia A importância de você ter o quadro dos sonhos De uma tela mental Onde você visualiza todos os dias Por exemplo, qual é o seu objetivo na internet? Coloque na tela do seu celular Coloca na tela do seu celular Coloca no banheiro Coloca onde você vai vir todos os dias É incrível como você atrai Existe uma forma Eu faço isso, fiz muito E encorajo você a começar a fazer isso Para que você aumente os níveis de dopamina E você se torne uma pessoa mais persistente Sim, é possível São cientistas, neurocientistas Que falam e é estudo comprovado E é incrível como isso funciona Por exemplo Eu gostaria de fazer rapidamente aqui um ensaio mental para você Se a gente sente-se confortavelmente na cadeira Sente-se confortável Os dois pés do chão Coloquem as mãos no joelho Se der para apagar um pouquinho a luz agora aqui Diminui um pouquinho E tem uma música tranquila Vamos colocar ou soltar uma música Fecha os olhos Lembre-se do momento Pela manhã Quando você estava entrando Nessa sala Agradeça O seu amigo que voltou Mentalmente Agradeça a oportunidade De estar com tantas pessoas incríveis Em um dia repleto De informações valiosas Agradeça os seus pais Seus ancestrais Agradeça o fato de você estar vivo Agradeça a sua família Agradeça a sua oportunidade Agradeça a sua oportunidade De poder sentir Ouvir Falar Escutar Agradeça a sua oportunidade De conhecer a Junésia Global Neste momento especial Agora visualiza Você Se você já se cadastrou Lembre-se de quando você se cadastrou Você que está iniciando agora Bem-vindo Visualiza você Iniciando o seu escritório virtual Tem um negócio global A partir do seu telefone celular E você começa a desenvolver o seu negócio Desenvolvendo habilidades Compartilhar a oportunidade dos produtos Com as pessoas E entre desafios Entre crescimento Entre muitos desafios que são presentes Você vai começar a crescer Você vai se desenvolvendo Vai crescendo Vai aprendendo Em cada plano mostrado Em cada pessoa que passa a sua vida Você começa a se desenvolver Cresce Atinge Níveis Dentro da companhia E você atinge o nível de safira De reconhecido Mas algo mais além Você começa a ter um resultado Você começa a ganhar dinheiro E começa a realizar Alguns sonhos Você pode ajudar mais pessoas Continua crescendo E trabalhando Se torna um diretor da companhia E você passa a ter dinheiro suficiente Para poder comprar a casa dos seus sonhos Estar com as pessoas que você ama Estar com as pessoas que você ama Na casa dos seus sonhos E as pessoas que você ama Agradecendo você por nunca ter desistido Visualiza você nessa casa com sua família Uma pessoa que você ama Uma pessoa que você ama Visualiza você dirigindo o carro dos seus sonhos Visualiza você podendo ajudar aquelas pessoas Se você sempre quis Talvez aquela instituição de caridade Agora você pode Agora você pode Você se torna o diretor de Esmeralda Da Unes Global E caiu em seu passaporte pro Bahia E vai procurando uma ideia Ser reconhecido entre todos os Esmeraldas Da Unes do mundo E você continua trabalhando Com mais persistência Suas habilidades são maiores E você atinge o tão sonhado Dito De diamante Sente isso Respira Respira fundo Visualiza você sendo reconhecido Como um diamante Tande o mesmo palco E você subindo no palco de maestro E milhares de pessoas se aplaudiram Gritando o seu nome O seu time, o seu grupo Sendo grato Por todo o trabalho que você fez Visualize Sente Respira fundo Respira, sente Sente Não só visualiza, mas sente As pessoas se agradecendo Você tem empatado Com o dado de vidas Sente de verdade Sente Pera, se entrega Se a chora chora Milhares de pessoas Gravando o seu nome Gritando o seu nome Agradecendo a você Por você Por você nunca Desistir E ter empatado Milhares de vidas Você Acabou Você Se tornar Um pouquinho Mais Percebente Faça isso Faça isso todos os dias Visualize os seus grandes sonhos E desejos Porque você vai produzir mais no palco O poder de uma visualização O seu sentimento é incrível Eu sei o que eu estou falando O que eu estou falando Pode voltando Aos pontos Abre os olhos Faça isso Faça isso todos os dias Pode espreguiçar Não é mais espreguiçado Não é mais espreguiçado A gratidão E a visualização Faça uma palma Faça uma palma para vocês Graças 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 Faça isso todos os dias Durante o seu Incomerda Muito bonito Para que eu gostaria de botar um vídeo 30 segundos Um vídeo que eu me identifico muito com ele Porque entre todos os desafios Você não vai Crescer sem desafios Você não vai voar sem gravidade E tem um videozinho bem bacana Consegue soltar esse vídeo aqui também? Aqueles que buscam Acabam sempre por encontrar Não sei se alguém já ouviu esse vídeo Mas eu me identifico bastante Você ainda tem um sonho Você ainda tem um sonho Feliz da vida Começa usar os produtos Desenvolvendo Começa a mostrar planos Mas cuidado com os ladrões de sonhos Tem muitos por aí Mas às vezes acontece situações E tudo parece perdido E a grande maioria desiste das primeiras dificuldades Mas você não desiste Você é um vencedor Você não vai deixar ninguém roubar seus sonhos E não permita Não deixe que ninguém roube seus sonhos Encontre forças Sem roupa persistência Eu tenho certeza E se você colocar energia Colocar persistência Mostrar o plano todos os dias E tirar da cabeça E tirar do seu bolso E esses 30 segundos For para o seu coração Mude ver você que tem aula Mas eu sei que Para quem for vir a ver Esse negócio sério Sério Vai valer muito a pena Você for que se envolver Vai valer muito a pena Eu gosto de afirmar Opa Que existe uma terra prometida Chamada Liberdade Foi um prazer imenso para vocês Ares 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 As